E como a gente está falando de construção de carreira de sucesso, o primeiro ponto-chave aqui é a gente entender, é uma questão muito pessoal, o fato é que todo mundo ao menos já imaginou como seria ser alguém bem-sucedido na sua própria concepção de sucesso. E um ditado popular que eu gosto bastante é que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, para ter sucesso, vocês vão ter que sim trabalhar bastante e apesar de eu tentar trazer aqui de maneira destilada alguns passos que eu acredito que vocês podem se beneficiar, se bem executados, para terem sucesso, não tem milagre e não tem receita que não lembre de uma boa dose de trabalho duro. Então, eu tentei traduzir em passos como que eu construiria uma carreira de TI ou como vocês podem construir a carreira de vocês. E quando a gente é mais novo ou quando a gente está começando nossa carreira, começando a estudar, a gente olha para isso e parece uma coisa mega distante e mega inalcançável. E para tudo que parece grande demais, difícil demais, a sugestão é buscar uma maneira de simplificar. Tem um método chamado Catar de Melhoria, que foi criado por esse sujeito aqui da foto, o Mike Hotter. Ele explica esse método num livro chamado Toyota Catar, que é um livro, na verdade, sobre processos, sobre melhoria de processos. E estudando essa empresa, o Mike Hotter identificou alguns passos, algumas etapas, que a Toyota faz continuamente para, dado um objetivo muito complexo que parece inalcançável, você consiga trabalhar para chegar lá avançando continuamente. Onde, basicamente, o que eu faço? A primeira coisa que você tem que ter em mente, onde vocês querem chegar. Se vocês ainda não têm claro hoje onde vocês querem chegar, e aí não precisa ser onde eu quero chegar daqui a 20 anos. Pode ser daqui a um ano, seis meses, não importa. Mas peguem aquela meta de vocês, de onde vocês querem chegar, e entenda o que você tem que fazer para chegar lá. Você vai listar, simplesmente, as coisas que você imagina em alto nível, sem muito detalhe, para chegar lá. O segundo passo é ver onde você está hoje, certo? A sua condição atual. E daí tu vai ver o menor passo, o menor próximo passo que tu pode dar, que é a tua próxima condição-alvo rumo àquela visão. Entre a condição atual e esta primeira condição-alvo, vocês vão trabalhar nesse primeiro micro-objetivo, certo? Que vocês vão ter obstáculos, que vocês vão ter que enfrentar esses obstáculos, vocês vão ter que aprender com eles, etc. Quando chegar nesse objetivo, vocês vão repetir o mesmo processo. Vocês vão olhar novamente para a visão, para a meta de futuro, para onde vocês estão hoje e definir o próximo passo. Então, esse é um método que se utiliza na indústria para melhoria de processos e que a gente utiliza em empresas de software também para entrega de grandes projetos. Então, esse mindset aqui, vocês podem trazer para a vida de vocês e vocês vão olhar um passo de cada vez. Não precisa desenhar toda a vida de vocês para frente, né? Faça um passo de cada vez, desenhe o passo, determina uma submeta e preenche os obstáculos, tá? Trazendo esse mindset aqui como exemplo, eu desenhei os passos que eu vou mostrar para vocês de como vocês podem construir a sua carreira. O primeiro passo é a educação formal. Eu diria que é o primeiro passo, embora não seja o único passo possível, porque geralmente é a porta de entrada e é a porta que geralmente eu recomendo que as pessoas comecem. Óbvio que eu conheço pessoas bem-cedidas que não fizeram, tiveram educação formal, sem problemas, tá? Geralmente são pessoas muito fora da curva, que elas encontram meios completamente não usuais para serem bem-cedidas. Como eu não quero trazer para vocês um método que funciona para 1% ou 0,1% da população, eu diria para vocês começarem pela educação formal. Por que eu falo isso? Tem um primeiro ponto que é o mais óbvio, que é o conhecimento que a educação formal vai te trazer. Só que a instituição, ela te traz mais duas outras coisas que quem não está inserido no meio de um curso formal, seja técnico, graduação, etc., acaba sendo mais difícil de conseguir, que é o networking e a capacidade de fazer estágio. O que é o networking? É os contatos que tu vai fazer através da ponte que a instituição que vocês estão faz com o mercado. E o outro ponto é o estágio. Praticamente nula a sua chance de contratação para estágio, estando só no ensino médio, por exemplo. Mas aí, se a gente pegar o Torata Catá, que eu mencionei, para cada avanço rumo a uma primeira condição, a gente vai encontrar os obstáculos. De aí, qual é o primeiro obstáculo que a gente encontra para ter uma carreira de sucesso com TI? A falta de experiência. Quem aqui nunca se deparou com a seguinte situação? É praticamente o dilema do ovo e da galinha. Eu quero ter um primeiro emprego para conseguir experiência. Só que para eu ter o primeiro emprego, eu preciso de experiência. Certo? Então, esse é o dilema do ovo e da galinha da computação. É que todo mundo se depara e fica em bug, né? Da tela azul na cabeça da pessoa. Daí, entram algumas perguntas. É possível ser contratado sem experiência? Possível é. Porque toda chance maior que zero é alguma chance. Só que é muito difícil. Mas aí, como é que a gente resolve isso? Se eu tenho que ter experiência para conseguir ter um trabalho que me gere a experiência para chegar no sucesso? Como é que a gente resolve esse dilema? Você tem que obter experiência de outros meios. Foi assim que eu fiz? Foi assim que a maioria das pessoas que eu conheço e que são bem-sucedidas hoje também fizeram. Seja com projetos pessoais inicialmente. Então, desenvolva softwares para você mesmo. Faça frila. Então, procure projetos como freelancer. Eu começo fazendo projetos pessoais. Pega o que viu no curso. Aplica em projeto pessoal. Ah, mas eu não tenho ideia do que fazer. Pega qualquer coisa na internet. Tenta clonar algum aplicativo. Tenta fazer alguma coisa que alguém já fez. É para pegar experiência. Para pegar prática. Passou essa primeira fase de projeto pessoal. Eu me recomendo ir para a frila. Existem hoje um monte de plataformas de freelancer no mercado. Você se cadastra. Você coloca lá as tecnologias que você sabe programar. E você se candidata para pegar projetos que vão ser pagos. Certo? Se você não quer se aventurar logo de cara. Num projeto pago. Pega algum projeto então para algum parente. Para algum amigo. Tem uma outra abordagem que um aluno meu fez uma vez. Que me chamou a atenção. Que ele conseguiu a primeira experiência dele. Desenvolvendo o aplicativo para uma ONG. Essas ONGs geralmente não tem dinheiro para investir em tecnologia. Mas elas precisam de tecnologia. Então, você pode fazer projetos para essas ONGs, por exemplo. Ou para parentes. Visando a experiência. Você pegando essa experiência. Você vai estar montando um portfólio. E com esse portfólio, sim. Você pode apresentar em entrevistas. Você pode mostrar, divulgar, etc. Com a sua experiência. Tendo um portfólio, você já consegue pleitear vagas de trabalho. Principalmente vagas de estágio. Então, eu ainda estou aqui na linha do estágio. Estou estudando. Querendo experiência para conseguir o estágio. O portfólio pode ser um GitHub. Pode ser um site próprio. Pode ser aplicativos que você publica em uma loja. Não importa. Passou esse obstáculo. Montou o portfólio. Qual que é o próximo obstáculo? Você tem que entender o que o mercado está pedindo. Certo? Se preparar para isso. E começar a mandar currículo. O máximo de currículo que vocês conseguirem. Vocês vão notar. Já não notaram ainda. Que as vagas de emprego são as mais variadas possíveis. Com as tecnologias mais variadas possíveis. E que muitas das coisas que pedem são alienígenas para vocês. O primeiro passo para começar a ter um fit maior com as vagas. É entender o que vocês não sabem. Mas deveriam saber. Isso a gente chama de sair da incompetência inconsciente. O que é incompetência inconsciente? É quando eu nem sei o que eu não sei. Você tem que sair do estado e conseguir no mínimo descobrir o que vocês precisam estudar. Como é que vocês descobrem isso? Minha primeira sugestão é. Foco. Escolham uma tecnologia. Não importa a tecnologia. Escolham uma. Sei lá. PHP. Node.js. Java. Não importa. Escolham uma. Nosso mercado de tecnologia tem tanta vaga. Tanta oportunidade. Que se tu pegar qualquer tecnologia. Pode ser até o COBOL lá. Que se usava nos anos 60, 70. Pode ser até o COBOL. Não importa. Se tu for bom em COBOL. Tu tem emprego hoje. Pagando bem pra caramba em banco. Que banco usa COBOL até hoje. Mas determina. Eu vou aprender essa tecnologia. Porque eu vou buscar um estágio. Um emprego nessa tecnologia. Definir a tecnologia. Descobre o que tu tem que estudar sobre ela. E aí você pode descobrir. Tocando na internet. Ou conversando com outros profissionais. Que já trabalham com essa tecnologia. Isso é bem fácil de descobrir. Você consegue no LinkedIn. Por exemplo. Você consegue perguntando pro seu professor. E daí sabendo. Tendo essa lista de coisas. Tem que aprender. Certo? Você vai priorizar ela. E vai começar de fato. A estudar. Aplicando o princípio de Pareto. 20% de tudo que vocês fizerem na vida de vocês. É o que realmente vai dar resultado pra vocês. Esse princípio se aplica a várias coisas. Qualquer coisa que vocês quiserem fazer na vida. Tentem encontrar. Aqueles 20%. Que é o que realmente importa. Então se eu tenho uma lista de coisas pra estudar. Quais são os 20% mais importantes. Que causam mais impacto. Que vai me fazer avançar mais rápido. Pra eu poder conseguir um emprego. Tu não vai abandonar os outros 80%. Tu ainda vai precisar deles. Mas isso vai te permitir focar num primeiro momento no que é mais importante. Trabalha a mesma coisa. Projeto. E por aí vai. Próximo ponto. Então eu aprendi o básico. Comecei a mandar currículo. O que que vai acontecer aqui com certeza? Vocês vão falhar. Não vão chamar vocês pra um monte de entrevista. Ou vão chamar e não vão dar retorno. Ou vão chamar. Vai fazer duas, três entrevistas. Seleção, etc. E vocês não vão ser contratados ainda. Por quê? Porque não é simples assim. Não é tão fácil. Isso vocês devem saber já. E embora no intuito aqui não seja fazer uma palestra desmotivacional. A coisa mais certa. O que acontece na maioria das vezes. É que vocês vão falhar uma série de vezes. Até conseguir. Até eu conseguir a primeira oportunidade. Eu recebi um monte de não. Isso faz parte. A questão é que você tem que ter resiliência. Resiliência é a capacidade de um corpo, de um objeto. De ser deformado. De ser deformado. De tomar uma porrada. De ser esticado. E retornar a sua posição original. Se o material não é resiliente. Ele quebra. E vocês não podem quebrar. Quando mandar o currículo pra uma empresa. E essa empresa não dá nem as horas pra vocês. Porque isso vai acontecer na maioria dos casos. Vocês vão mandar currículos. Não vão ter retorno nenhum. É um funil. Manda um monte de currículo. Poucos vão dar retorno. Menos ainda vão chamar pra entrevista. Menos ainda vão dar retorno da entrevista. E vai ter ali um, dois, sei lá. Que vai de fato ter uma chance grande aí de contratar vocês. Sendo um funil. Novamente eu reforço. Mandem o maior número de currículos pra vagas que vocês encontrarem. Não esperem ter todos os requisitos. Porque dificilmente vocês vão ter todos. Eu nunca tive todos os requisitos de uma vaga. E eu não pretendo ter. Porque se eu tiver todos os requisitos. Quer dizer que essa vaga é pro Luiz que já foi. Certo? Eu quero ter uma vaga que me leve ao próximo nível. Beleza? E tem que dar a cara tapa mesmo. Então não tenham vergonha. E não tenham dedo pra mandar currículo pra incomodar RH. RH tem que receber currículo. Tem que ver currículo. E é isso aí. Faz parte. Beleza? A primeira oportunidade é a mais difícil. Se você romper a barreira da primeira. Fazer um bom trabalho. A segunda vem até você. Porque depois que você pega uma primeira experiência. Que você atualiza o seu LinkedIn. Que tá trabalhando num lugar. Começa a chover oportunidade. Pra sair do zero. É o mais complicado. E aqui vai uma dica pra posicionamento em entrevista. Seja confiante no que você sabe. E humilde no que não sabe. Vocês vão estar dando uma rasteira em vocês mesmos. Se vocês se diminuírem nas entrevistas. Beleza? O grande diferencial é, muitas vezes, É a tua postura de confiança. No que tu sabe. No que tu quer. E humildade, obviamente, no que tu tem que aprender. Confiança, as pessoas, às vezes, confundem com arrogância. É uma linha tênue que separa um do outro. Tem que tomar cuidado. Conseguindo romper essa barreira da primeira oportunidade. Você não tem que seguir avançando. Você não consegue, na área de tecnologia, A primeira vaga. E daí você fica nela. Faceirinho. E beleza. Não preciso mais estudar. Não preciso mais me puxar. Não preciso mais procurar mais nada. Não. O mercado é uma esteira. Se você ficar parado, ele vai ir te puxando, puxando, puxando pra trás. Daqui a pouco ele te derruba. Certo? Então você tem que ser ambicioso. Um ponto importante. É muito comum na nossa área. O que a gente chama de síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É você achar que nunca é bom o bastante. Ou você achar que não vai conseguir. Ou que isso não é pra você. Ou que todo mundo sabe mais do que você. Só você não sabe. Isso é síndrome do impostor. E isso muitas vezes impede os alunos de mandar currículo. De tentar fazer alguma movimentação de empresa. De tentar se desafiar a alguma coisa que eles não estão. E você não vai estar completamente preparado. Mas você estando preparado o bastante, minimamente. Você tem que sim dar a cara a tapa. E ir atrás das oportunidades. Você tem que entender um conceito. Que é o que a gente chama de lifelong learning. Tecnologia é aprendizado pra vida toda. Lifelong é a vida toda. Você está sempre aprendendo. Sempre estudando. Seja com livro, com curso, na internet. Não importa. Trabalhar com tecnologia é estudar pro resto da vida. Ponto. Talvez eu nem devesse fazer isso. Vou deixar um monte de gente desanimada agora. Mas é bem isso mesmo. Por quê? Porque o que te trouxe até aqui... E aí eu posso falar por mim. O que me trouxe até aqui ao longo desses 14 anos... Não é o que eu preciso pra me levar pros próximos 14 anos. Os desafios dos próximos 14 anos envolvem tecnologias diferentes. Envolvem pessoas diferentes. Envolvem um comportamento mundial diferente. Vamos pensar agora... A gente está vivendo um momento bem peculiar na história. Que é uma pandemia a nível global. Que modificou muito a forma que as coisas estão se comportando. Certo? Então o que a gente vai precisar pros próximos anos... Não é o que eu tive nos últimos anos. Então eu estou trazendo pra vocês aqui... Mais o mindset, o racional... Sem tanto um viés de ferramenta. Carreira, gente. É uma maratona. Não é 100 metros. Então esses passos não é uma linha. Não é algo linear. Isso em espiral. Você vai começar aprendendo uma coisa simples... Que pode parecer complexa hoje. Não quero diminuir a dificuldade. Mas é simples. Conseguindo um primeiro emprego mais básico. Ganhando experiência com ele. O próximo ciclo... Você vai ter que aprender coisa mais complexa... Pra conseguir um emprego ainda mais complexo. Pra poder ganhar mais... E ter um emprego mais bacana, etc. E conforme os que quiserem continuar crescendo... Essa espiral continua... Girando e aumentando de complexidade. E obviamente... Aumentando de ganhos também. Se você é ambicioso... Tenha em mente que... Você vai ter que estar sempre se desafiando. Pra encerrar aqui... Dois pontos bem importantes... Relacionados à maturidade. Primeiro ponto... É que vocês têm que ser o protagonista da vida de vocês. Então a gente faz... Enquanto professores, educadores... A gente faz óbvio... De tudo... Pra ajudar. Mas vocês têm que ser o protagonista da vida de vocês. E isso vale pra qualquer idade... Qualquer coisa que vocês façam. A carreira... Quem faz... São vocês. Não são as empresas. Ah, mas tem empresa que investe mais na carreira de funcionários... São os investimentos... Tem. Mas jamais esperem... Que os pais... Que o curso... Que a empresa... Vai pegar vocês pela mão... E vai levar vocês pra realizar os sonhos de vocês. Só quem vai fazer isso por vocês... São vocês mesmos. Todo mundo pode até ajudar. Mas quem vai fazer... E quem tem que fazer são vocês. Vocês. E aí E aí E aí